E aí, deixa eu ver se tá no meio, pra mim, você. Probeça boa, quer? Você tá lindo, mano. Tá, você ficou. Agora eu? O Vitor não deu no som de meio. O cu dele deve ser no canto. Ele não sabe direito esse jeito, quem dirá? I don't want a cool right now. Vitor, você é ridículo. Tá gravando já, gente. Ah, tá, desculpa. Obrigado. Você sabe como vai abrir? Mas você não vai usar isso que eu falei, você sabe como vai abrir, né? Fala, galera. Fala, galera do Lucas Show. Boa tarde, boa noite pra vocês. São aqui, minha avó, mais um Rout of the show. Pega, não. Mais um vídeo. Mais um vídeo pra vocês aí. Graças a Deus, tô aqui com o meu cumpadre lá da Roça, Gustavo. Gustavo Beira. Seu sobrenome não é da Roça, né? Mas tudo bem. Meu sobrenome é gringo, né? É, gringo. Cara, vem lá de fora. É, você é o Vitor Alfonso. Vitor Alfonso. Eu falei que nem o Rout. Vitor Alfonso. E hoje em que... Eu dou fumo. Tá, aqui o fumo. Fumo cabra da peste, né? Que você já viu aqui, ó. Vitor, que eu vi? Hoje, a review é do quê? É do fumo Cactus Lider. Cactus, pode tirar essa porra. Pode tirar, tá atrapalhando. Cactus Lider, né? Que é um fumo rink cabra da peste do Nordeste. Que vocês podem ver aqui, ó. Que o negocinho não bom aqui, hein? Que o verdinho, né? Verdinho é bom, né? É loida. É, tá falando da mulher. Pô, maconheiro. Então, agora vocês fiquem aí com aquele Rout to Pack delay que a gente faz aí no cachorro, né? Rout to Pack, né? Rout to Pack. Rout to Pack. Bom, galera, então vamos gravar aqui o Rout to Pack da Cactus Lime. Opa, galera. Só um adendo aqui. Como vocês podem ver, o Rout to Pack aqui não é no mesmo Roche, nem no mesmo lugar, né? Mas a gente já tinha gravado... Minha cadeira fica fazendo barulho. A gente já tinha gravado isso aí, viu, antes. E eu e o Gustavo também, Cactus Lime, esse dia aí no prédio. Só que deu errado, porque o som ficou zoado e tal. E aí, nesse dia que a gente gravou, foi o meu primeiro Rout to Pack. Na verdade, foi o meu segundo, só que o meu primeiro Rout to Pack foi o da Bally High, que também nunca... O da Bally High Turchikoff, que também nunca foi pro ar, por sempre dar problema. E o da Cactus também deu problema, só que a gente gostou muito desse Rout to Pack, que a gente riu pra caralho, não sei o quê. Então a gente resolveu usar esse. Então o Roche da Review é o HP e o que eu tô fazendo aí é o RR. Só isso que vai ser a diferença, mas você vai ver o fumo aí, e a disposição dele, essas coisas mais técnicas que vocês gostam de ver, né. Então vamos voltar aqui, por exemplo. Vou começar aqui e mostrar um pouquinho pra vocês o corte. Em comparação, por exemplo, com a... É babaxá? Continua, é com o Hugo. Vai, 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 vem. Puta, ele me tirou. Caralho, Victor. Calma, tá cansado? Não tô cansado, mas... Tá, mas deixa eu engrenar, calma. Em comparação, por exemplo, com a StarTron, o Melo Melo, que o Gua e o Dasso fizeram um review, o corte dessa aqui tá menos picotado, que é a dela. E o Melaço, por exemplo, a linha Christmas dela tem mais Melaço. Mas aqui tem aquele melacinho oleoso, né. Aquela coisa linda. Então vamos aqui, vamos usar o Ochi da RR. É meu primeiro Hot Pack, galera. O Afonso, eu tô um pouco nervoso. Sigo, já. Não, o primeiro não foi o vídeo, que foi a... A Turkish. Foi a Turkish. A Turkish resicada, galera. Deixa quieta essa Turkish. Então, vamos lá. Aquele fast forward, como todo mundo diz. O cara fez com o Ochi de ponta cabeça, velho. Não, ele colocou uma garfada e não caiu nada. Caiu nada. Depois você tem que começar a se acostumar com o Hot Pack, que é que essa mão aqui, ela tampa tudo. Ah... Eu divulgo. Tô tampando de novo. Tô tampando de novo. A gente vai fazer o quê? Mostrar o Hot Pack. Mostrar o Hot Pack. Depois passar pra outro e esticar. Depois eu vou esticar. Me desafiou. Eu tô aparecendo? A mão. A mão. Você não tá aparecendo nem com o Né. Nem com o Delocaxi aqui? Não. Bom, o Gustavo me desafiou pra esticar o alumínio. Agora ele vai ser fudor. Agora ele vai ficar mais louco aí, viu? Ah, já tá com quatro minutos. Nossa. Que lado que é esse aí? Esse aqui é o lado opaco, né? Você não vai usar o fudador, Vitor? Vou. Vou tirar o fudador. Tá aqui. Então já deixa ele aí, né? Não, calma. Fica tranquilo. Aqui você. Fum. Foi. Vitor, o Hot Pack não tá mais na cama. Galera, desculpa a demora aí, hein? Faz anex. É anex. Tchau, agora é a volta. Bom, galera, voltamos aqui agora. Tudo aos seus conformes, né? Direitinho. Nossa. Mais ou menos. Voltamos aqui fora de personagem, hein? Desculpa a nossa atuação aí, caso, né? Não, não, não. Caso não tenha agradado. Caso não tenha agradado. Não veja como preconceito, né? Não veja como preconceito. No amor de Deus. Bom, galera, como falamos aqui. Como vocês viram aí no Hot Pack. E essa lá é Green Green. Cactus Live. Cactus Live. Da marca da Green Green, que é o quê? A Star Now. Star Now. Star Now, é isso. Exatamente, né? Legal, né? Bom, vamos lá. Bom, galera, esse fumo aqui, ele consiste... Qual que é a proposta dele, Gustavo? Aqui na imagem você vê um cactos e um limão. E o próprio nome diz, né? Cactus. Seria cactos com limão. Meu Deus do céu. E como todo fumo de limão, a gente fez o quê? Puta, vai ser um fumo azedo. Aquele azedo, né? Com a pegadinha do cactus, você pode imaginar, se você já formou o cactus da Dahlia, um floralzinho doce. Pra quem gosta de floral aí... De leve. Mas o quê que... Vamos ver o cheiro. Vamos ver o cheiro. Vamos falar o quê que tem o cheiro. O cheiro... O cheiro dela tem um toque... Como é que eu posso dizer? Meio leitoso, achei. Na moral. Leitoso? Leitoso, tipo iogurte, tá ligado? Que é aquele toque azedo. Porque todo iogurte, por mais que seja morango, baunilha, etc., tem um toque azedo. É, verdade. E ele lembra um pouquinho esse toque azedo. Ele tem um cheiro cítrico, mas é um cítrico doce. Um dos cítricos mais doces que eu já vi. Irônico, né? Um pouco. Ele tem... Você falando dessa pegada, é que não... É um carro, ele é o turbo. O quê? É o hot. A série, achei que é do carro. Pode entrar. Você falou agora do iogurtezinho, não lembra agora essa pegada. É tipo um iogurte de limão. É. Vamos ver. Porque ele tem um toquezinho leitoso, sem maldade. Tem, é que assim, não é leitoso a palavra. A palavra não é leitoso. Ele tem um toquezinho azedo do iogurte. No cheiro, né? E tem... É, mano. Ai, cara. É um limão com esse toque aí azedo. Eu não senti floral. Eu não senti floral no cheiro. Também não. Eu não senti floral. O cheiro não lembra cactos da Dahlia. É porque é um pouco errado isso a gente comparar de marca diferente e achar que o cactos vai ser o mesmo. Mas é porque é a única que fumou cactos, né? É, a única que tem cactos em si é a... No mercado que tem pra comparar com vocês, é a cactos da Dahlia. Mas no cheiro não lembra nada. Não lembra nada. Bom, vou apresentar um setup aqui antes pra vocês. Estamos fumando aqui numa base egípcia qualquer aí. No Prince of the World. Um prato da KM. O Roche HP Bowl. Três peças de carvão. No momento tá com dois. E a mangueirinha Thunderclir. Parece uma cabrita chorando. Do sertão, né? Sertão, olha lá. Eu acho que é meu. Nossa. No gosto, eu sinto um toque cítrico, que nem um cheiro. Ó, vou te dizer. Eu sinto igualzinho no cheiro. O cheiro, exatamente o cheiro. E não tenho floral. Eu não sinto nada de floral. E sinto essa pegada de iogurte meio leitoso. Ele é meio denso, vamos dizer assim. Eu sinto um gosto denso. Tá, mano? Um gosto denso. Com um toquezinho cítrico. Mas me deixou a desejar. Porque se você pensar, é limão com cactos. O primeiro você vai achar, é cítrico pra caralho. É um limão. E eu que sou apaixonado por limão, nossa, delícia. Aí você fuma, puta, não tem esse gosto de limão. Ele tem um gosto cítrico. Que junta do doce, que nem um cheiro. E também, visando essa parte de desapontar, o pessoal da Stagnall tá fazendo uma puta propaganda desse fundo. Uma puta jogada, tentando jogar ele como um cargo chefe deles, né? E dos fundos da Stagnall, ele é o que menos me agrada. É o que menos me agradou. De fato, é o que menos me agradou. Ele é um fundo que, assim, ele é um pouco enjoativo. Um pouco, não, bastante enjoativo. É porque é assim, vamos contar a história, né? Bom, a gente fumou esse fundo pela primeira vez no HBE, no caso eu e os moleques, o Vitor não foi. Que até o nosso parceiro Léo e o Hasbro estão na capa. Olha lá, saiu na capa aí. Olha aí, compreendo a imagem. Então, a gente fumou no evento. Sabe o que aquele fundo que a gente fumou no evento, dá aquela enjoada, dá aquele você não sente o gosto direito. É, porque evento é muito, muito, você fuma demais. Isso. E aí a gente pegou com o João e deu aquela enjoadinha. E eu que não fumei no evento, me enjoou também. Eu não sei lá essas coisas. É porque ele tem esse cítrico doce, mas não agradou. Não ficou igual. É, então, o que eu senti no gosto, é isso, né? Ele é um cítrico doce, é um cítrico diferente. Não é um cítrico de nenhum limão. É, você não pode comparar. Você não pode comparar limão. Ah, é green green com carros. Não, não é. Diria. Mas não é. Ele é um cítrico com doce que não me agradou. Não me agradou. Não me agradou. Assim, o fumo em si, ele é gostoso, mas enjoativo. Exato. Então, eu não sei se é uma boa pedida aí pra você, entendeu? Assim, eu não recomendaria. Eu não recomendaria. Porque da Starnal tem tantas outras coisas boas, tem tantos outros limões. Você pode te durar o limão da Starnal com o Cactus da Dahlia. Pra mim seria melhor se a pegada fosse da Lebanon Smoke. Lebanon Smoke. Que é um cítrico floral, né? Pra mim é mais interessante. E podia ser uma pegadinha assim, porque o Cactus tem essa pegada floral, no caso, que eu comprando com a Dahlia, que foi o único que eu fumei. É, às vezes o Cactus da Starnal é algo voltado pra iogurte, né? É, uma coisa voltada pra iogurte azedo. Azedo, né? É um gostinho azedo com cítrico. E tem esse negócio doce. Azedo com cítrico. Tem esse negócio doce. E aqui, galera, não desceu. Não desceu. Você daria o selo pra esse fumo? Não. Estaria indo contra o meu coração. Nossa. Nossa, cara. Contra o meu... Sabe, depois... De um narguileiro. Meus princípios. Sabe, eu não vou mentir aqui pra vocês. A Starnal gasta milhões pra gente mentira. Mas eu não recomendaria esse, João. Eu não gostei. Não gostou? Então não merece o selo? Não. Você achou que merece? Eu não acho. Calma, a gente já tem o vídeo do João. Gravado. A gente vai esquecer o que falou e já tem o vídeo. Mas assim, a marca em si é boa pra cacete. A fumaça... Não tem que falar isso, não. Melasso... Assim, as quantidades do tabaco, do preparo da Starnal, elas se mantêm. A fumaça, o melasso, o corte, essas coisas são da Starnal padrão. Só o gosto, a essência que não agradou. Exatamente. Resumindo. O fumo é de cactos com limão. Você não sente nem o cactos, nem o limão. Nem o limão. Então... Você sente um azeite cíptico doce. Isso. Não é? É. Se de repente você fumar e gostar, pô, beleza. Mas se o nosso gosto... Se você gosta, deixa aí nos comentários. A gente quer que... E olha, é a primeira vez que tem um fumo que os quatro do Bukashow não curtem. Verdade. É a primeira vez na história, hein? Eu até chatear. Guardem esse vídeo, faz um item. Gravando de novo essa review, né? É, gravando de novo. A gente mais uma vez tem que fumar esse... Mas tirando isso aí, né? Toma aí, né? Toma aí. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, galera. Eu saio de agora. Eu saio aqui para as grandes meninas do Bukashow, né? Bukashow, tem a Diggy, a Liggy, a Asna. Tem a Dren, tem a Dren. E a Carol, né? Tem a mulher do... Opa. A mulher do meu bubade, mesmo. E tem a Mari aí, o grande Bukashow. A Mari tem a mulher dele. Bom, mas dá um salve aqui para o Michel BR. Grande Michel da Mari. Grande Michel da Mari. Desde quando sai da roça, Michel vai acompanhar. Desde os primeiros vídeos, né? Obrigado, Michel. É nóis, Michel. Vai dar um salve. É nóis, Michel. Vai dar um salve para o... Vai dar um salve para o... Vai dar um salve para o Brunão. Grande Brunão Liparelli, lá em Campo Grande. Vai dar um salve para o Brunão Liparelli, lá em Campo Grande. O Brunão Liparelli é Minas Gerais. Minas Gerais. Minas Gerais. É, exatamente. Mandar um salve aqui para o Getúlio Costa, de Brasília. Você vê aqui para o Cachorro. Atinge vários estados. Atinge fronteiras. Camero Horizonte e Camero Braheiros. Ele parece atingir. Sem dúvida. Sem dúvida. Vai dar um salve para o Vinicius Alves, lá em Campo A.S.B. Vinicius, salvado aí. Abraço aí. Tamo junto. Mandar um salve aqui para o Thiago Barrado. Barrado? Barrado. Chave. O Sarve? São grandes das porteiras. Vamos mandar um salve aqui para o Gangs, parceiro lá do Trampo, que criou um canal agora de motofilmagem. Quem gosta aí de motos e tal. O nome do canal é Chavão 13. Lá na roça tem uma galera aqui. Quem é uma moto? Não é uma moto realmente, mas é uma moto. É isso aí mesmo. É isso aí que fica correndo com os cachorros atrás, né? Exatamente. Para espantar os bichos. É, para ir para a porta na porteira. Então vamos mandar um salve aí para o Chavão 13. Então obrigado aí, Chavão 13 é nóis. É nóis. É isso aí. Tem mais uma moto, Sarve? Não, tem que ir, porque o Sarve já está olhando, né? Dar comida para as garras, né? É, já são quase 5 horas da manhã, tem que ir trabalhar, né? É nóis aí. No caso, ele não trabalha. É nóis, galera. Obrigado aí. Ah, merda doido. Eu escutei. É nóis, galera. Valeu. É nóis, galera. Obrigado, hein? Uhul. Curte, compartilha, dá um suco. É, participa aí. Valeu. É nóis. É nóis. Gera, gera, geração. Coca-Cola mole a calça toda hora de tanto se espregar. O Bruno, esse fone aqui, o Cactus na Arnão, então está a fim de comprar, sabe? Onde é que ele está tendo aí para vender? Mas você já tem, está com ele na mão, né? Não, é esse aqui, ele compra mais. Ah, você compra mais? Eu compro mais. Caralho, tem um roja, não é, não é, pede o Terlago lá? Chamei o Pop Boss. Pop Boss, não. Lá você encontra esse fone. Eu gosto de uma mão, não, demorou. Você compra lá, então? Ah, então, eu vou usar lá. E aí eu vou guardar esse aqui. Beleza, mas eu compro lá. Obrigado. Valeu.